Retirantes de Humberto de Campos, vós, Iba Mendes Os últimos habitantes da vila deviam abandoná-la naquela noite, desde que, com a continuação das ventanias doidas, após o dia de São José, se perder a esperança de inverno, os lavradores, deixando os roçados e a casa, haviam iniciado a descida para o litoral. Pelas vázeas com bustas, onde a lama rachara o sol, partindo-se em escamas escuras como a carapaça de uma tartaruga monstruosa, branqueavam, aqui e ali, os esqueletos do gado morto de sede e de fome. Não se ouvia o pepilo de um pássaro ou o rumorejo de uma fronde. Apenas de longe em longe, quebrando a monotonia da solidão, um cardo abria as folhas sobre uma pedra, estendendo as mãos espinhentas e verdes, como se amaldiçoasse mudo as radículas que o acorrentavam. E nas catingas mortas, o vento a investir contra os galhos secos, contra as flechas negras em que se haviam transformados os arbustos sem vida, como se, reconhecendo a sua culpa na extensão da calamidade, quisesse castigasse, chicoteasse, flagelasse com ele. E, castigando-se, chicoteando-se, flagelando-se, corria, gemia, gania, levantando redemoinhos de poeira com os seus furiosos pés invisíveis. Enferma em casa, nos arrabaldes da vila, a velha Raimunda acompanhava, sem surpresa nem revolta, a marcha da inimiga. Vira morrer no terreiro, estossendo-se o genro, como assistir à agonia do marido, vinte anos antes, na seca de oitenta e oito. Dias depois, morreu-lhe também a filha. Homens piedosos levaram os dois corpos ao cemitério, deixando-a sozinha na choça, estirada com febre, sobre uma suja esteira de carnaúba. À tarde, quando procurava raízes selvagens para comer, soubera por umas mulheres retirantes que a vila estava quase deserta. Os moradores mais resistentes e temosos preparavam-se para fugir naquela noite, à primeira claridade da lua. Se ela não os acompanhasse na fuga, seria, em breve, magra e velha, o último passo dos urubus esfomeados. Como lhe seria possível, porém, fugir, se não existia na palhoça, um único pedaço de pano com que velasse a nudez? Como poderia aliar-se à caravana dos últimos fugitivos, se vivia duas semanas sem um molambo sequer sobre a pele engelhada? Que amigos lhe suportariam a companhia incômoda se ela os envergonharia pelas estradas com o triste espetáculo da sua miséria? Um pensamento macabro iluminou-lhe num clarão de relâmpago o espírito brutalizado pela fome. Cadavérica e horrenda, com as fauripas da cabeleira, falha a tombar, grisalhas sobre os ombros e as espáduas, onde os ossos furavam a pele suja, a velha encaminhou-se, cambaleando para o casebre, levantou a custo a enxada de roça que pertencera ao genro, e tomou o caminho da vásia, onde os grilos trilavam aflitamente, anunciando a eclosão aérea das estrelas. Anoitecia quando a velha, afastando com esforço duas estacas da cerca, penetrou no cemitério. Olhou em torno com os olhos em febre. Aves agoureiras, espantadas, fugiram num voo rasteiro. No cruzeiro tosco, emergindo de um tumulto de monte de areia recentes e de cruzes apressadas e rústicas, gargarejavam o seu canto noturno, saudando a treva, precursora silenciosa da morte. Um frio súbito percorreu o corpo da megera, arrepiando-lhe os cabelos que o suor empastava. Tomou, porém, da enxada e parou corajosa, diante de uma das sepulturas mais frescas, junto à porta da casa dos mortos. E pôs-se a cavar com fúria, num apelo desesperado às forças que lhe restavam. Ao balanço do seu corpo esguio, impelindo a enxada, os seios flácidos e compridos fustigavam-lhe as costelas e o ventre magro, oscilando doidos, à semelhança de dois badalos sem eco de uma velha torre desmoronada. Os pés enfiavam-se pela areia frouxa que o sol amornara. Os braços agitavam-se-lhe descompassados, secos, sem ritmo, precipitando os movimentos num trabalho mecânico e diabólico. De repente, a enxada soou surda. Um cheiro de carniça desprendeu-se da terra, subiu, empestou o ambiente. A virago abaixou-se sobre a cova rasa e puxou para cima, a custo, o leve cadáver que ali dormia. A noite havia caído, trevosa e lúgrib, impedindo que ela reconhecesse o defunto. Viu apenas que era corpo de mulher. Com os dedos trêmulos, percorreu tateando a cintura frágil, encharcada de uma umidade repugnante. Desapertou-lhe a saia que ele puxou pelos pés, desabotou-lhe o casaco frouxo, arrancou-o em dois safanões, e, amassando as duas peças de roupa, sem olhar para trás, passou de novo a cerca e saiu nua e suja de terra a correr desesperadamente para a várzea, rumo da estrada por onde desciam, dia e noite, as levas de retirantes. Fadigada, tropeçou no esqueleto de uma alimária e rolou por terra à pequena distância do caminho. Desfaleceu. Quando recuperou os sentidos, por milagre das suas energias de ferro, era dia alto. Sentou-se na terra frouxa e quente. Olhou em torno, e os olhos fora das órbitas escancarou a boca num grito que não teve forças para emitir. Ao seu lado, amafanhados e fétidos, estavam embolados, em trouxa, a saia e o casaco da filha. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com e o casaco da filha. É isso aí, é isso aí. Legenda Adriana Zanotto